Você acha que todo mundo devia ter noção de saber atirar? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. E o que você acha? Israel é bastante? E Israel, muita gente lá, se tivesse arma... Não, em Israel, todo mundo precisa. E a galera, um monte de gente se lascou, porque Israel é um país desarmado, não é isso? Aquela galera que estava morando no meio do nada sem arma, chegou lá, os vagabundos fizeram o que quiseram, ainda levaram e ficaram estuprando não sei quantos meses dentro do negócio, não é isso ou não? É que lá os caras vivem em guerra física. Pois é, mas é um país desarmado. Israel tem um índice de desarmamento absurdo, não é isso? A população não tem arma, todo mundo serve, a arma é do Estado, não é da galera de alta, não é isso? Inclusive, explodiu a pressão para liberar arma para a população lá com isso, né? Hein? Não teve um monte de gente morando em fazenda e tudo mais, chegou lá e foi rendido ou não? Sim. Vendido e morto, né? Pois é. Tu acha que... Fala, Israel. Eu ia perguntar, mas você acha que o Bitcoin vai ajudar a gente a se organizar como ser humano? Porque eu vejo que o Bitcoin tem um poder de moeda, realmente, de mudar a sociedade. Mas como que a gente se coordena? Porque a democracia não funciona plenamente. A democracia funciona. Mas não para o que você quer. O governo, o Estado Social, ele é excelente em maximizar o poder político do ocupante e não maximizar a aplicação de dinheiro. Esse negócio dessa doação de órgãos do Faustão maximizou a riqueza da sociedade ou a troca de favores políticos entre pessoas que podem ser úteis uma a outra? Por que eles estão distribuindo casa a um monte de gente? Pessoas que nunca teriam condição, uma casa que nunca seria construída. Porque se alguém desse uma casa à sua avó, que estivesse em uma situação precária, você ia segurar dele e não ia votar pro cara ou não ia? Hein? Ele consegue ali 15 votos uns 10 anos, não é isso ou não? A questão não é financeira. A questão não é financeira. A lógica deles é instrumental, não é financeira. Quem pensa financeiramente sou eu e você, rapaz. Quer que todo mundo seja rico. Eles pensam de maneira pragmática, instrumental, não é isso? Se a política que é praticada hoje não fosse eficiente, Lula estava no poder? Não. Sem oposição? Só eficiente como a zorra, não é isso ou não? Hein? A economia é resumida em uma palavra, que é a escassez, não é? Essa você entende. Agora a política é resumida em uma palavra, não é? Que é a reciprocidade. Cuiprocró. Exatamente. Que o Bolsonaro não entendeu e por isso foi eliminado, não é isso? Sim. Fora do jogo. Mas desculpe me interromper, Magnata. Diga aí. Tranquilo. O quê? O que para mim é na democracia o problema, na minha opinião, é a falta de representatividade. Eu não me sinto representado pelo político XPTO. Como que o Bitcoin pode substituir... Pelo político o quê? Pelo político X, Lula, Bolsonaro, etc. Como que o Bitcoin pode substituir isso? Como que ele pode funcionar como um instrumento para ajudar a gente se comemorar? Ele já ajudou. Hoje em dia com o Bitcoin, você compra residência na Suíça, perpétualmente com isenções. A próxima fase, na próxima década, que nós já estamos começando a ver, já tem um monte de países, inclusive é o Salvador, vendendo passaporte. Não sei se ele vai cumprir a promessa de vender, como é que chama a residência, por 100 mil dólares de Bitcoin bond. A tendência é os países começarem a vender isenções. Primeiro tributárias, depois civis e depois criminais. E na hora que você tiver a isenção total criminal e a terra fosse... Você é soberano sobre a sua terra, não é isso? Sim, é verdade. Nessa definição, de um monarco, o cara que pode cometer qualquer crime, o julgador é ele, não é isso? Sim. A Suíça é o lugar que é, mais que a Alemanha, não é isso? Já está vendendo isenção perpétua por imposto, se você quiser pagar, né? Entsug, né? Sim. Agora, a isenção civil, por exemplo, é deixar que um tribunal islâmico, por exemplo, julgue você. Não existe isso no mundo islâmico? Não tem charia? Se você fosse receber uma colônia de pessoas no seu país que tivesse uma cultura completamente diversa da sua, não é do seu interesse que coisa de família, essas coisas que você não entende, eles se julgam entre eles, não? Totalmente. Se eles quiserem, não se lasquem, não é isso ou não? Totalmente. Conflito é custo, não é isso? Sim. Os estados sociais vão conseguir continuar? Vai continuar? Os estados sociais podem continuar gastando mais do que arrecadam infinitamente? Não. Porque agora as pessoas têm uma alternativa para onde deslocar o capital delas. Se tivesse, a porra ia colapsar, como colapsou em Roma, como colapsou na Grécia, ia colapsar de qualquer jeito. Agora colapsar mais rápido. A questão é que o Titanic agora tem uns botes de salva-vidas. Exatamente. Só que a maioria da galera que morreu é que ficou moscando, bebendo, comendo, achando que nem ia afundar, que era brincadeira, não é isso ou não? A gente está vendendo botes de salva-vidas, pega quem quiser, não é isso ou não? Mas nesse futuro que tu descreveu que só dá para adquirir Bitcoin no mercado cinzento ou... Nas ditaduras totalitárias, porque vão ter paraísos fiscais e vão ter... Para existir um paraíso regulatório fiscal, tem que existir um inferno, não é isso? Sim. Ou não? Os países maiores, como já pregou roupa e tudo mais, normalmente os países maiores é mais vantagem para eles, ter um controle totalitário e de fazer o que os vagabundos fizeram lá, dizer que os Bitcoiners que provam a inflação... O cara aumenta a inflação da base monetária em 40% e quem provocou a inflação da Naira é o Bitcoin, né? E prende o chinês lá, como é o nome do cara da Binance. Coitado. 60 bilhões de dólares, nem a mãe dele não paga esse dinheiro por ele, não é isso ou não? Hein? Não foi isso que teve essa semana ou não? É mentira o que eu estou dizendo? Ele... Eu imprimo a porra, como é? E ainda bota a culpa no Bitcoin, né? Hein? E o cara chegou na televisão para dizer, denunciem os Bitcoiners, tem que ser... Nós seremos perseguidos, mas porque os judeus já foram. Porque na época não tinha negócio de câmera, monitoramento, não tinha negócio de reconhecimento facial judeu, não é isso ou não? Tu acha que é inevitável mesmo? O quê? Tu acha que é inevitável esse cenário? Rapaz, você acha que a galera vai ficar feliz da vovó parar de receber o INSS e o SUS? Não, eu acho que tem uma hipótese de futuro em que os políticos viraram tão Bitcoiners que para eles faz sentido manter o negócio legal também. Eles vão ser Bitcoiners, com certeza, mas eles vão publicamente meter o cacete. Inclusive, hoje em dia nos Estados Unidos, o cara que foi candidato a presidente que disser que é contra o Bitcoin, o cara não se elege. Aconteceu já, inclusive, o Bitcoin mudou a eleição lá na Coreia, o cara era em terceiro lugar na campanha lá, três dias antes, prometeu triplicar a isenção e ganhou a campanha, não é isso? Ele não ganhou, como é o nome do... Esses caras são difíceis de saber o nome desses porretas. O cara estava em terceiro. O cara ganhou a eleição, porque dois dias ou três dias depois ele chegou e abriu as pernas mais arreganhadas do que os outros e ganhou, não é isso? Mas aí é uma sociedade que 20, 30% da população tem exposição, não é? Sim. Então tu acha que nesses lugares, nesse tipo de lugar, o Bitcoin não vai ser escanteado totalmente para o mercado cinzento? Eu acredito que... A gente estava falando antes de começar a gravar. Eu acredito que nos Estados Unidos o ataque final vai ser até 2033 eles fazerem exatamente o que eles fizeram em 1933. A ordem executiva lá, eu acredito que os bitcoins em custódia corporativa vão ser desapropriados, em eminente domenio, existe total previsão legal. Se a prefeitura precisar comprar esse imóvel aqui e ela tem direito legal contra a sua vontade, vai pagar a avaliação e um abraço, não é isso? Eu acredito que isso vai acabar acontecendo nos Estados Unidos. E isso vai fazer com que os Estados Unidos tenham condições financeiras de funcionar a máquina deles 20, 30 anos depois de qualquer outro estado. A questão é que se eles moscarem, se eles não fizerem isso, inclusive está previsto lá no livro que a Força Espacial mandou tirar da Amazon, não é isso? O software, não é? Agora a edição mesmo original é mil dólares, é um colecionável, não é? Será que mandou tirar mesmo da Amazon? Ele disse que proibiu a divulgação, porque inclusive o cara não pode ficar tendo renda sendo militado ativo, não é isso ou não? Sim. Ah, mas tem a lei de Streisand, né? Tudo que você proíbe acaba sendo divulgado. É isso, você consegue a tese que não é a versão comercial do negócio. Mas o que diz lá então? É isso que o grupo de poder que utilizar o Bitcoin como uma geopolítica primeiro vai vencer a história, o fim, porque os outros não vão continuar sendo estados. Agora, os BRICS, por exemplo, se não fosse Dilma, presidente do Banco dos BRICS, fosse um cara que tivesse alguma massa encefálica e tal, que tem inclusive na esquerda uns caras que tem condição mental. Claro que tem. O comércio entre a China e o Brasil, ninguém quer aceitar a bosta de real, ninguém quer aceitar a bosta de negócio, mas podia ter um smart contract, uma federação, que todos esses caras depositassem Bitcoin e gerasse dólares sintéticos. Eles iam enriquecer, porque o valor do dólar ia enriquecer o Bitcoin dele, e ele ia destruir o dólar, porque ia diluir o dólar dos Estados Unidos, né? Sim. Todo mundo ganhava. Você acha que esses caras... Você acha que o Putin é inimigo do Bitcoin? Você acha que o Xi é inimigo do Bitcoin? Todos... A família do mal morreu, todo mundo, tipo, 10, 15 dias depois dele ter morrido. Eles não sabem que expurgos lá... O cara que botou ele lá, que botou o Xi lá, o Xi humilhou, praticamente prendeu no meio do congresso ali, né? Isso ou não? Sim. Ele sabe que vai ter um dia que vai acontecer isso com ele ou com a família dele, né? Sim. Ele não quer que a família dele tenha um plano bem em outro lugar? Claro. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? O político americano nunca deixou de gostar de ouro. Ele quer que o escravo não tenha ouro, não ele, né? Sim. Tá, mas a narrativa dessa expropriação, então, só pra ficar claro pra quem tá assistindo, é... Olhando especialmente pros ETFs agora e todos os Bitcoins que estão sob a custódia de empresas americanas, seria o governo americano olhar pra essas moedas todas e falar, isso agora é meu. E eu vou pagar a X? Eu vou pagar a cotação do dia. Comprar legalmente, tranquilo. Comprar legalmente, desapropriação, né? Claro. E no dia seguinte o Bitcoin valeria quanto? Muito mais, provavelmente, né? Porra, dez vezes mais, né? É. Eles compraram ouro a 20 e disseram que no dia seguinte ele valeria 35, dobrou a base monetária, né? Uhum. E aí, de posse desse estoque de Bitcoin, a ideia é que os Estados Unidos ou o governo que fizeram isso conseguem... Se financiar diretamente Bitcoin ou o novo dólar seja de alguma maneira lastrado em Bitcoin. Uhum. Consegue colateralizar suas obrigações. Ou fique desovando o Bitcoin gradualmente, não é isso? Ou usar uma moeda mesmo que seja diretamente lastreada Bitcoin, direto ou indiretamente. Sim. É um caminho. E tu acha que isso acontece até 2033 por causa do simbolismo aí dos 100 anos da... Rapaz, são mais um ou dois ciclos. Precisa o Bitcoin bater o market cap do ouro, que ainda falta muito, né? Não é nesse ciclo, nem no próximo, deve ser no outro, que é... Não é isso ou não? Sim, é uma boa estimativa, falta umas dez vezes agora, né? É, as 14, 13, 14 vezes, ainda é, porra, bastante chão. Ele tem que ser bem mais relevante do que o ouro. Porque, tipo assim, até 71, o market cap do ouro era a base monetária mundial. Hoje em dia é, porra, 10, 15 vezes a diferença do Bitcoin pro ouro é a diferença do ouro pras fiat, não é isso? Aham. Pra mais até, capaz, né? Não, é umas 10 a 15 vezes, é por aí. Entendi. E já que a gente falou de ciclo, tu acredita na teoria dos ciclos e nessa análise de 4 em 4 anos e nessa análise... Não sei se vai continuar, porque o perfil do... Muitas coisas que nunca aconteceram, estão vindo a acontecer, né? Nunca tinha caído antes, abaixo do pico anterior, caiu abaixo do pico anterior. Nunca teve o time high antes do Halving, não é possível que tenha o time high antes do Halving? Já foi o time high, você não é? Brocou ou não brocou? Não, acho que não. Mas é possível ou é impossível? É, não é possível. Possível pra caralho, não é isso ou não? É. Pra caralho, altamente provável, não é isso ou não? Seja hoje. Não, mas o que se for daqui a semana que vem ou daqui a um mês ainda é, não é isso? Antes do Halving, não é isso? Sim, sim, sim. Hein? Então tu acha que esse padrão cíclico pode estar se desfigurando? Quando aconteceu o ETF do ouro, aconteceu o que com o preço do ouro? Subiu, uma garai. Seis vezes. O ouro, que já era uma coisa muito mais relevante do que hoje o ouro, em 2002, passou a valer seis vezes mais em 2011, não é isso? O ouro perdeu do CPI, em qualquer período fora esse, desde que eu nasci, em qualquer período de dois, três anos depois que eu nasci, três anos, pronto, pega qualquer período, menos o ETF do ouro, o ouro perdeu. O ouro está sendo brutalmente demonetizado desde que eu nasci e mesmo assim o ETF fez o negócio sem se duplicar, não é isso? O que vai fazer com o Bitcoin? Aumentar. Acelerar a jornada de monetização do Bitcoin. Pois é, desde que abriu o ETF de Bitcoin, o ETF do ouro está tendo negativo todo dia, não é isso? Sim, sim. Você consegue sair da Venezuela com ouro? Você consegue sair do Brasil com ouro? Você consegue sair com o Bitcoin? No cartão perfurado ou na cabeça, não é isso? Sim. Acabou. Na cabeça mata tudo, não é? Pois é. Não, você pode ter o ideal cartão perfurado com a senha, não é isso? Tem mais informação ainda que você não consegue nem memorizar, não é isso? Sim. É, quanto mais você sofistica o esquema, mais risco você tem de você mesmo esquecer, não é? Eu gosto muito. Não, mas você pode ter uma passphrase e mais um cartão perfurado, não é? Sim. Qual que é a sua visão sobre autocustódia e segurança? Sei que você fala disso no seu treinamento. Treinamento Bitcoin Blackpill na Hotmart, se você quiser assistir aí. Como que a pessoa acha? 300 conto. Não, bota lá na Hotmart, treinamento Bitcoin Blackpill. Inclusive, a gente está desenvolvendo no mês que vem para meter a plataforma própria, esse vai ser um dos primeiros passos para não depender mais de Big Tech, não é isso? Da hora, da hora. E você tem uma recomendação genérica, sem entrar nos detalhes? Uma recomendação genérica é absolutamente segura, apenas aquilo que nunca foi na internet. Se você gerar um dispositivo que não tem acesso físico na internet, meu irmão, não tem erro. E, inclusive, se você for comprar uma hardware wallet, é air-gapped. Se não for, não compre, não é isso? E tu acha, mas tu concorda que tem pessoas para as quais, cujo perfil não é o de fazer autocustódia? Ou não? Tu acha que todo mundo tinha que aprender? Alguma quantidade de autocustódia... Todo mundo tem que aprender. É uma habilidade universal. É uma questão de sobrevivência, sim. Você acha que todo mundo devia aprender a nadar? Acho que sim. Você pode nunca estar... Mas se você precisar e não tiver, não é isso? É, importante. Você acha que todo mundo devia ter noção de saber atirar? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. E o que você acha? Israel, muita gente lá, se tivesse arma... Não, em Israel, todo mundo precisa. Não, e a galera, um monte de gente se lascou, porque Israel é um país desarmado, não é isso? Aquela galera que estava morando no meio do nada sem arma, chegou lá, os vagabundos fizeram o que quiseram, ainda levaram e ficaram estuprando não sei quantos meses dentro do negócio, não é isso ou não? É que lá os caras vivem em guerra física, né? Pois é, mas é um país desarmado. Israel tem um índice de desarmamento absurdo, não é isso? As populações não têm arma, todo mundo serve, a arma é do Estado, não é da galera guianta, não é isso? Inclusive, explodiu a pressão para liberar a arma para a população lá com isso, não é? Não teve um monte de gente morando em fazenda e tudo mais, chegou lá e foi rendido ou não? Sim, rendido e morto, não é? Pois é. Você acha que você está menos ameaçado? A chance de você ser morto em São Paulo é maior ou menor do que alguém em Israel? Boa pergunta, três ou dois. Na Bahia, eu lhe garanto que é mais, hein? Em qualquer lugar de Israel, pega sinal de celular, você tem como chamar a polícia, tem lugar aqui que deu dois, três horas de sinal de celular, não é isso? Sim. Se você acha que todo mundo em Israel tinha que ter arma, imagine aqui, não é isso? Sim. É isso, não ter arma não, saber atirar, porque saber atirar é um processo de ânus e ter arma é um processo, às vezes, de cinco minutos, não é isso? Sim, é verdade. Ou não? Sim. É, acho que tudo que te dê mais soberania e capacidade de autodefesa é positivo, não é? São habilidades úteis que você pode usar ou não, depende da situação, não é isso ou não? Exatamente.